A Energiza Patos, em parceria com a Polícia Civil, realizou na manhã desta quinta-feira, no Jatobá e no bairro Belo Horizonte, uma operação de combate à furto de energia elétrica. A operação acabou realizando inspeções em estabelecimentos comerciais e residenciais e resultou na prisão de um homem. Vamos falar aqui com o Roberto Carvalho, que vai trazer mais detalhes e explicar como se deu essa operação. Roberto, qual foi o desfecho dessa operação? O que aconteceu também nesses estabelecimentos? Então, essa nossa segunda operação em colaboração com a Energiza, na primeira já tivemos um indivíduo flagranteado e outras constatações de furto e estelionato referente à subtração de energia elétrica. E, dessa vez, não foi diferente. Prendemos um indivíduo de 30 anos em flagrante delito no bairro Belo Horizonte. Na casa dele foi constatada a existência de um gato, então esse indivíduo desviava a energia elétrica antes dela passar no padrão de energia e dentro da residência desse indivíduo havia um mecanismo que acionava e desligava esse dispositivo de furto de energia. Aí, no caso, também essas outras inspeções que foram em residências, foram em comércios... Uma outra inspeção foi realizada numa residência onde não se constatou a denúncia inicialmente apurada de furto de energia e também tivemos um estabelecimento comercial no bairro Jatobá, mas também não foi constatada qualquer violação da rede elétrica naquele estabelecimento. Contudo, esse mesmo estabelecimento foi alvo na operação passada e constatamos uma adulteração no medidor. Contudo, diante das providências que foram tomadas pela Delegacia de Roubos e Furtos, essa proprietária desse estabelecimento não repetiu a ação, então ela não tinha nenhum problema no dia de hoje, na averiguação de hoje. E quais foram as medidas tomadas com a pessoa que foi trazida até a Delegacia? A pessoa foi presa em flagrante delito pelo crime de furto, foi arbitrada a fiança e, mediante pagamento, ela foi colocada em liberdade para responder ao processo em liberdade. A polícia realiza sempre essas operações, principalmente neste ano, já houve muitas ocorrências, queria que você falasse desse trabalho que vem sendo realizado. Sim, em relação ao furto de energia especificamente, como exige uma ação conjunta entre a Energiza, a Delegacia de Roubos e Furtos e também o Instituto de Perícia Científica da Polícia Civil, nós sempre fazemos mediante um planejamento prévio. Então não são ações aleatórias, são ações sempre planejadas. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA ou online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo o mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA é assim que se fala.